No Tocantins foram registrados 342 casos de acidentes com aranhas entre janeiro a novembro deste ano. Os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde mostram que apenas em novembro tiveram 69 casos. O número de ocorrências já é maior em todo o ano de 2022. Onde foram registrados 304 casos. Uma mulher foi estuprada no município de Guaraí após ser abordada enquanto caminhava em uma rua da cidade. Segundo a polícia militar, o suspeito de 22 anos foi preso em flagrante momentos depois. O caso aconteceu na última sexta-feira. De acordo com a PM, a vítima foi abordada puxada pelo braço e obrigada a entrar em casa. No local foi coagida a ter relações sexuais com o criminoso. O governador do Tocantins, Vanderlei Barbosa, do Republicanos, suspendeu a agenda do final de semana após apresentar um quadro febril e de gripe. O gestor precisou receber medicamentos na veia e passou o fim de semana em casa. Segundo informações da assessoria do governador, ele tinha compromissos na última sexta-feira nos municípios de Aurora do Tocantins e Combinado, na região sudeste. No sábado, dia 25, estaria em dois irmãos. Em uma rede social, ele falou da suspensão da agenda. Foi preso pela polícia civil um jovem de 26 anos, identificado apenas pelas iniciais ASD, suspeito de matar a tiros, um integrante da facção rival, em maio deste ano em Palmas. Marcos Rodrigues Paz chegou a ser socorrido e ficou internado por alguns dias, mas não resistiu. O crime aconteceu na frente da mãe da vítima. O jovem foi preso nesta última sexta-feira, na própria casa localizada no Jardim Aureni 4. A equipe da primeira divisão especializada de homicídios e proteção à pessoa de Palmas foi ao local cumprir o mandado de prisão e de busca e apreensão na residência. Dois homens foram condenados nesta última sexta-feira por assassinato e tentativa de homicídio em almas. Segundo o Ministério Público do Tocantins, Giovanni Ferreira dos Santos deve cumprir 27 anos e 6 meses de prisão em Orlando Júnior Alves Bonfim, 27 anos. Os dois foram acusados por assassinar Edivan Ribeiro dos Santos e tentar matar Douglas Ferreira dos Santos. O caso aconteceu em uma chácara em agosto de 2020. Segundo o Ministério, a motivação do crime teria sido por causa de ciúmes, já que Douglas estaria se envolvendo com a esposa de Giovanni. Eu sou Rafael Ferreira e volto para os estúdios da Rede TV Tocantins. Legenda Adriana Zanotto